Você sabia que pode fazer um churrasco delicioso em qualquer lugar e a qualquer momento? Hoje vamos descobrir a churrasqueira elétrica Cadence Grill Menu, a solução perfeita para grelhar suas comidas favoritas de forma rápida e prática. Esta é a churrasqueira elétrica Cadence Grill Menu. Com potência de 1800 watts, ela assa e grelha carnes, legumes e hambúrgueres de maneira rápida e prática. Ideal para quem tem pouco espaço em casa ou apartamento. Com um termostato contínuo, você pode ajustar a temperatura de 50 graus Celsius a 250 graus Celsius, garantindo o ponto perfeito para cada tipo de alimento. A churrasqueira possui uma bandeja coletora de gordura e um indicador de nível de água, facilitando a limpeza e mantendo sua cozinha sempre organizada. Com alças laterais, a churrasqueira é fácil de transportar. Perfeita para acampamentos e piqueniques, basta uma tomada elétrica para você aproveitar um churrasco em qualquer lugar. A grelha ajustável permite que você controle a altura dos alimentos em relação à fonte de calor, garantindo um cozimento uniforme e delicioso. Vamos ver a churrasqueira Cadence em ação. Carne e legumes e hambúrgueres, ela faz tudo com maestria. Ideal para espaços pequenos, a churrasqueira Cadence é compacta, mas poderosa. Ótima para apartamentos e varandas. Além de prática, ela é super fácil de limpar. A bandeja coletora de gordura removível torna tudo muito mais simples. Comparada a outras churrasqueiras elétricas, a Cadence Grill Menu se destaca pela sua potência e praticidade. Para recapitular, a churrasqueira elétrica Cadence Grill Menu é a escolha perfeita para quem busca praticidade e eficiência na hora do churrasco. Não esqueça de conferir o link na descrição para mais detalhes e para comprar a sua churrasqueira Cadence hoje mesmo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais reviews como este. E não se esqueça de entrar nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram, o link também está na descrição. Até a próxima!